Foi covardia o que fez comigo, você deixou o vaqueiro ferido Fatoral, foi um golpe fatal, me dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer, ninguém te amou como eu te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora, pelas batalhas que perdeu E ninguém sempre comemora, agradecendo o adeus Nenhuma lágrima minha você vai ver, tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você, pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber teu favor, pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber teu vagado Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Eu descobri que o vaqueiro não chora, pelas batalhas que perdeu Quando me ligar eu sempre comemora, agradecendo o adeus Nenhuma lágrima minha você vai ver, tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você, pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber teu favor, pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber teu vagado Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber teu vagado Pra esquecer que eu te amei por dois 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 Show!